E vocês estão me escutando bem. Estamos aqui, hoje, concentrados, utilizando este momento, este horário, em função desse acontecimento que a humanidade está passando, nomeado de pandemia. Um vírus, um ser invisível, coloca todas as pessoas, todos os humanos, em certa medida, em ameaça. E por isso que aqui estamos. Não estamos hoje, que costumeiramente, às oito horas, às quintas-feiras, estaríamos na reunião presencial, no Centro Espírita Mensageiro da Luz. E mais, foi resolvido criarmos esse espaço aqui, para que juntos possamos montar uma egrégora tão forte, a tal ponto de sintonizarmos com os mentores e os guias espirituais daquela casa, do Centro Espírita Mensageiros da Luz. Então, eu faço saudações a todos os ouvintes, a todos os trabalhadores espirituais, encarnados e desencarnados desse centro, bem como os seus frequentadores. E gostaria que, neste momento, a gente pudesse também fazer uma espécie de louvação, de canto, de saudação, a todas as coisas que estão entre o céu e a terra, a todas as forças anímicas, a todas as forças que alimentam e retroalimentam a nossa alma, a todas as espiritualidades, todas as manifestações de pensamento e de sentimento que vão em acordo com o processo de expansão e de evolução do planeta Terra, bem como do universo. Que, neste momento, a gente possa concentrar energias, energias saltares, energias de cura, energias de reestabelecimento, não só para nós, para os nossos, mas também para todos os desconhecidos que estão nesse planeta em grande aflição. A gente está sendo derramado em nós, é importante destacar, muitas maravilhas, muitas bênçãos para que a gente possa conseguir suportar esse processo o qual estamos passando. É um momento de reclusão, mas um momento também de gratidão. pelo, como alguns gostam de chamar, o grande arquiteto do universo, eu prefiro como chamam os povos indígenas, é o grande espírito, o grande espírito ministrando energias suficientes para que a gente possa burilar, perlaborar, como diz o discurso psicanalítico, que é transformar esta dor em impulso, e, como diz o espiritismo, essa revelação, fazer da dor neste momento, amiga. Então, cantemos o solo que pisamos, a chuva que cai do céu, o sol que, de maneira disciplinar, nos ensina que existe o nascer e o morrer, e que, depois do morrer, existe novamente o nascer. Também a gente deve cantar ao vento, este que semeia sementes, e que faz o refrescar dos nossos corpos físicos, e, possivelmente, dos nossos corpos etéreos. Pensemos também e cantemos as águas, para que elas, tão purificadoras e tão amáveis, continuem realizando o seu percurso, de purificar tudo o que aqui está. E cantemos a nós mesmos, investidos no sentido de viver, para realizarmos a promessa de vida. Hoje, a gente vai pensar um pouco sobre os padres do deserto. Os padres do deserto, quem são? Quem foram os padres do deserto? É interessante que o Espiritismo, quando ele surge a partir da codificação de Kardec, ele vem com a proposta de retomar o cristianismo primitivo, fazendo reviver. Porque houve, e ainda há, muitas discrepâncias dentro das religiões ditas cristais. Então, o Espiritismo, ele veio não como uma religião, mas como uma filosofia, uma possível ciência da religião, a fim de, em alguma medida, ou em certa medida, orientar as religiões sobre os seus feitos. Mas, ela acabou se tornando uma religião. E por se tornar uma religião, também aqui estamos. É bem verdade. E isso tem benefícios, mas também tem os seus malefícios. É importante destacarmos que o planeta Terra, de modo específico, ele é um planeta que está submetido a doze leis universais. Dentro dessas doze leis universais, existe a lei da polaridade. Então, isso significa que tudo que habita este planeta possuem dois polos. No mínimo. Possuem dois polos. e ao falar isso, a gente é conduzido aos padres do deserto, que quando? No período da retomada do Império Romano, depois de aproximadamente três séculos, trezentos anos depois de Cristo, né? A gente vive sobre um calendário cristão, onde esse calendário é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Então, partimos da ideia de que estamos no ano de dois mil e vinte e um, depois do nascimento de Cristo. Então, no terceiro ano, depois, no terceiro século, desculpa, depois do nascimento de Cristo, o Império Romano que já tinha realizado um grande investimento de perseguir os chamados cristãos ou aqueles que tinham uma filiação ao cristianismo, aquilo que foi em alguma medida não fundado, mas anunciado por Cristo Jesus, esses povos, nesse período, sofreram muita perseguição até que o Império Romano constituiu aquilo que foi chamado de Igreja, Igreja Católica, Apostólica Romana. Houve depois o Cisma, aí foi criada também a Igreja Católica Ortodoxa. Mas, nesse sentido, o que é que os padres dos exércitos têm a ver com isso? Quando é criado a Igreja Católica, que passa, em alguma medida, a ser o discurso oficial que pregará a doutrina do Cristo, alguns homens e algumas mulheres, e é importante eu até fazer uma ressalva, que o título da nossa conversa de hoje é Padre dos Exércitos, mas poderia também ser Padres e Madres do Deserto, alguns homens e mulheres, não de maneira oficial, eles não foram ordenados Padres e Madres, decidiram não seguir os postulados implementados pela Igreja naquele período, do terceiro século depois de Cristo. e eles resolveram partir para o deserto. Então, homens e mulheres que se consagrarem enquanto padres, pais e mães espirituais, decidem partir para o deserto a fim de perescutar, analisar vivamente os ensinamentos de Cristo Jesus, já que, naquela altura, esses mesmos homens e mulheres, apaixonados pelos ensinamentos de Cristo Jesus, perceberam que a Igreja estava desvirtuando alguns dos seus ensinamentos. E aí, nesse sentido, e aí, nesse sentido, temos uma reflexão a fazer. Qual? Que reflexão é essa? Que cristianismo vivemos no tempo atual? Os padres do deserto decidiram viver um cristianismo diferenciado, um cristianismo em que a gente poderia denominar de ascese, ou seja, um cristianismo na experiência, um cristianismo vivificado, um cristianismo vivido, um cristianismo praticado. E um dos princípios desse cristianismo praticado, trazido pelos padres dos desertos na sua própria experiência, e aí é importante destacar que são homens e mulheres que vão para o deserto do Egito, e que ficam nesse espaço a fim de, em alguma medida, simular, mas eu não diria nem simular, experienciar aquilo que Jesus misticamente viveu no deserto por 40 dias e 40 noites, como traz a narrativa bíblica. então, esses homens, esses homens e essas mulheres partem para o deserto com a proposta de fazerem um caminho de busca interior, mas não uma busca interior em que se resumisse a investigação de Deus, mas a investigação do demasiado humano. Olha que ponto interessante e fundamental para nós. Por que interessante e fundamental? Cristo Jesus, ele não tinha nada a espiar, né? mas ele veio na condição humana e experimentou a condição humana terráquea, submetido às leis universais da Terra. Por mais que tenha sido um dos maiores seres que pisou na Terra, considerados considerados por uma ordem de espíritos como governador planetário da Terra, que, inclusive, alguns trazem a ideia que a sua consciência cósmica, a sua consciência crística, estava no momento da criação do planeta Terra. no entanto, esse ser que sofre o esvaziamento em certa medida do divino para que tenha experiência enquanto encarnado nas condições e temperaturas que também nós estamos encarnados, esse ser, ele passa por o processo do deserto, que é o processo de conhecer as tentações, aquilo que foi nomeado de tentações. É interessante que Ramatiz, Ramatiz, ele traz no seu livro, que foi psicografado por E.C.L. Mas através da psicografia intuitiva, ele traz no seu livro que o deserto em que Jesus vivenciou não foi um deserto físico, mas um deserto interior. Para Amaransa Yogananda, um dos maiores yogis da Índia, que inclusive trouxe para o mundo ocidental o Kriya Yoga, a Yoga da Purificação, revelada para Lahiri Mahasai, e Lahiri Mahasai, por sua vez, revelou para Surikiteixo e Surikiteixo revelou para Amaransa Yogananda e ele traz esta yoga para o ocidente. E nessa experiência mística com a espiritualidade, Paramahansa Yogananda toma conhecimento de que o deserto a qual Jesus foi submetido também foi o deserto interior, um deserto cósmico, um deserto a qual todos os humanos estão submetidos. Isso é o que é mais interessante. Sobretudo, se pensarmos as condições atuais que estamos vivendo, as condições pandêmicas em que se exige em certa medida um recolhimento, um isolamento, um afastamento do outro, porque esse outro se tornou um potencial perigoso. e aí é interessante a gente começar a pensar será que não estamos não fomos talvez voluntários a visitar o deserto compromisso de todos, mas talvez estamos agora obrigados a visitar esse deserto de dentro, a visitar esse mundo interior. Ramatiz ele vai nos trazer uma face humana de Jesus sublime. Ele vai falar da ansiedade que Jesus sofreu, da angústia, do desespero muitas vezes, da necessidade de se afastar das pessoas para que pudesse entrar em contato com o grande espírito e muitas dessas vezes ele se afastou e foi para o monte para que a conexão se refinasse. Ramatiz traz um Jesus humano resguardado da sua divindade mas sobremaneira humano que dá um testemunho que é possível vencermos todas as limitações impostas pela condição humana. mas só é possível vencer essa chamada por alguns de terrível condição humana se fizermos aquilo que os padres do deserto trazem como testemunho. Os padres do deserto vão para o deserto do Egito para encontrar o silêncio a fim de que assim eles possam encontrar o deserto interior. O que é mais interessante é que os padres do deserto ao invés de falar e trazer para nós uma ideia de que o deserto está situado na mente eles não trazem isso eles vão falar da cardiognose vai falar de um conhecimento do coração do deserto do coração então a prática dos padres do deserto a caminhada o percurso a peregrinação a busca interior avassaladora é para descobrir o que o coração pensa e o que o coração sente olha que coisa profunda os padres do deserto na experiência de vida espiritual deles solicita de nós que a gente passeie no nosso próprio coração no nosso próprio deserto de dentro isso nos faz lembrar que o conhecimento popular tem o seu sabedoria tem a sua sabedoria quando chega para nós e diz coração de gente é terra que ninguém passeia olha o que o senso comum traz para nós coração de gente é terra que ninguém passeia e aí revela para nós o deserto dos nossos corações aquilo que Jesus diz o plantar é optativo a colheita é obrigatória conhecereis a verdade e a verdade vos libertará que verdade Jesus está nos dizendo dentro dessa experiência humana que ele está apresentando para nós porque ele é uma exemplificação da experiência humana e dos desafios humanos ele apresenta para nós os seus próprios desafios e aí nesse sentido quando a gente diz quando os padres dos exertos na imitação do Cristo tal como São Francisco de Assis em um determinado período é interessante que muitos vão realizar a imitação do Cristo para alcançar uma exese ou seja uma prática um exercício divino e a orientação dada pelos padres do deserto é que a gente comece sem temer com bastante humildade e a palavra humildade vem de uns que vem de solo com bastante humildade tocar no solo do nosso coração e perceber quais são os pensamentos e sentimentos ora falei há pouco que vivemos em um planeta regido por doze leis chamada de doze leis universais essas leis curiosamente nove delas foram reveladas para os povos egípcios considerada pelos estudiosos como um dos povos mais avançados que habitaram o planeta terra que trouxeram conhecimentos extraordinários para a humanidade que até hoje mesmo em meio a tanta tecnologia não se sabe como foram que eles adquiriram é interessante que esses mesmos egípcios foram os primeiros povos a desenvolver aquilo que hoje denominamos de ciências psíquicas que é exatamente a preocupação e o compromisso que devemos ter não apenas com o autoconhecimento mas efetivamente com a descoberta daquilo que daquilo que buscamos é como se Cristo Jesus estivesse nos perguntando o que buscais é como os padres do deserto estivessem nos perguntando o que buscais vamos para cardiognose vamos partir para os nossos corações e fazer essa viagem interior tão convocada por tantos seres excelsos encarnados e desencarnados identificados pelos gregos na experiência de Sócrates há mais de cinco mil anos atrás quando ele vê no templo de Delfos conhece-te a ti mesmo nota esta que é uma nota fundamental para a estruturação do espiritismo a partir de Kardec sabemos que no momento que nos conhecemos hoje amanhã já não nos conhecemos mais porque o homem de ontem ou a mulher de ontem não é mais o mesmo homem de hoje ou a mesma mulher de hoje e não será o mesmo homem de amanhã nem a mesma mulher de amanhã isso significa dizer que é um trabalho constante e neste momento pandêmico em que uma amiga e trabalhadora espiritual da nossa casa mensageiro da luz me disse de forma bastante pontual e precisa característica muito peculiar dela Bruno as pessoas agora vão ter que aprender a se suportar isso pra mim foi e ainda continua sendo a ideia de que precisamos investir cada vez mais naquilo que propõe os padres do deserto eles trazem para nós aquilo que infelizmente e aí eu falo infelizmente mas com todo o respeito a gente teve no mundo ocidental a igreja católica que assumiu um grande papel até em alguma medida entre aspas civilizatório a gente sabe que a igreja católica foi coadjuvante no processo da invasão das Américas e infelizmente também foi coadjuvante no processo da invasão dos países africanos com a ideia de que precisava levar a fé e e levar um Deus para aqueles povos e com isso infelizmente a gente teve um dos maiores genocídios da humanidade o genocídio com os povos indígenas e o genocídio dos povos africanos mas mesmo com todas essas questões devemos respeitar não só porque muitos de nós tivemos experiências nessa religião tanto neste momento atual quanto em vidas outras mas sobretudo porque nessa religião vieram pessoas que trouxeram grandes revelações a Bahia em alguma medida foi afortunada que em pleno século XX tivemos a presença de irmã Dulce a Santa Dulce dos pobres que fazia exatamente aquilo que Cristo Jesus nos pede a prática cristã não a filosofia mas a prática a excese quando a gente vai fazer uma viagem interior descobrir o que se passa em nossos corações não estamos filosofados não estamos adotando filosofias o que estamos adotando aí é uma prática essa prática deve ser uma prática destemida em que eu possa reconhecer quais são as minhas necessidades e não temer as necessidades que aparecem no coração lembrando que todos nós encarnados e desencarnados e aí eu falo dos desencarnados porque muitos deles permanecem constituídos pela pela força anímica da encarnação e que ainda não está livre das ilusões mesmo sendo trabalhadores espirituais e aí nesse sentido é importante percebermos quais são as necessidades admitirmos para nós mesmos qual é a necessidade do meu coração quais são os pensamentos e os sentimentos os padres dos desertos eles falam uma coisa que a igreja católica instituiu como culpa e constituiu como repressão eles não trazem nem a ideia de culpa nem a ideia de repressão mas a ideia de conhecimento dessas necessidades que não devem ser reprimidas olha o que que eles dizem quando realmente admitimos as necessidades podemos decidir livremente se também queremos vivenciá-la na realidade ou delas prescindir então é preciso conhecer as necessidades para que eu possa realizar a transformação eu não posso transformar aquilo que eu não conheço aquilo que eu não tenho acesso ou melhor aquilo que eu não quero conhecer aquilo que eu não quero ter acesso é importante destacar Carl Jung na sua experiência com as ciências psíquicas um chamado pós-freudiano um discípulo de Freud que avança em algumas questões que Freud preferiu não tocar pelo menos naquele período ele traz um ensinamento para nós que é pontual e que vai em alguma medida em acordo com aquilo que os padres dos exércitos trazem ele diz o seguinte alimentar os famintos perdoar a ofensa e amar os inimigos essas são grandes virtudes mas o que dizer quando descubro que o mais pobre dos medingos e o mais insolente dos agressores estão em mim e que preciso das esmolas da minha própria bondade olha que coisa forte vou repetir mas o que dizer quando descubro que o mais pobre dos medingos e o mais insolente dos agressores estão em mim e que preciso das esmolas da minha própria bondade que eu mesmo sou o inimigo que preciso ser amado o que dizer então os islâmicos e aí a gente precisa ficar atento porque doutor Sérgio Felipe que foi um dos professores um dos primeiros professores das universidades públicas brasileiras que veio a dar disciplinas relacionadas à espiritualidade no caso específico ele do âmbito da medicina fundou a cadeira medicina e espiritualidade e ele pede para que fiquemos atentos para as revelações do espírito verdade que traz não apenas para uma religião ou agrupamento de pessoas que estão cultivando bem-aventuranças mas para todos em todo o planeta e os islâmicos tem uma frase que ficou muito conhecida em que eles nos dizem Deus te proteja de ti mesmo o que que isso significa? é aquilo que os padres do deserto está trazendo para nós os padres dos desertos ele diz é preciso expor os meus pensamentos e sentimentos positivos e negativos eu preciso colocar a exposição lembra lá da frase de Cristo Jesus quando ele diz se sua mão é motivo de escândalo arranque-a só é possível descobrir o que está causando esse escândalo não para o social não para as outras pessoas mas para mim mesmo a excese cristã a prática cristã é uma prática profunda de interioridade não é uma externalização é uma busca incessante do bem e do mal que habita em nós e como em trabalho hercúleo e diário eu posso iluminar as sombras que navegam e que perfazem as nossas histórias é importante destacar que mesmo com o processo de reencarnação somos quem fomos e somos o que seremos isso significa dizer que o presente não à toa ele se chama de presente e na língua portuguesa somos presenteados com essa ambivalência de sentido com essa polissemia estamos advertidos que o presente é aquele que aponta para o que navega em nosso coração me fez lembrar Fernando Pessoa navegar é preciso viver não é preciso precisamos navegar aqueles que gostarem preferirem a metáfora do mar os padres do deserto trazem a metáfora do deserto para que a gente possa perceber que não somos tão belos tão cativantes tão harmoniosos tão perfumados e cheirosos como muitos de nós nos apresentamos como muitas vezes nos olhamos em um hábito horrendo de não conseguir sustentar de não ter a coragem de não ter o bom ânimo de reconhecer os pensamentos e sentimentos negativos que habita e que fazem se morada neste deserto de dentro que sufoca inclusive os sentimentos e os pensamentos positivos precisamos ter coragem mas não uma coragem e uma falsa humildade de dizer não eu reconheço que eu sou uma pessoa assim ou assado não é superficialidade que os padres do deserto estão nos convocando não é uma superficialidade em que de repente meu comportamento se manifesta assim de repente meu comportamento se manifesta assado eles nos convocam não só os padres do deserto mas toda a espiritualidade é que a gente deixe vir à tona as necessidades que habitam os nossos corações estamos em um momento em que muitas pessoas estão apresentando seus preconceitos não estão temendo apresentar os preconceitos os seus sentimentos tudo isso é de súmula importância outra anedota popular a boca muitas vezes fala daquilo que o coração está cheio vamos reprimir vamos nos reprimir vamos colocar para fora externalizar se não externalizarmos ao público externalizar para nós mesmos confessar para nós mesmos isso é interessante que quando perguntam a Cristo Jesus como se deve orar ele diz fecha a porta do teu quarto veja só Cristo Jesus não vivia em casas a casa dele era céu aberto ele era era e é um trabalhador que não cessa que não tem descanso não precisa descansar porque já está descansado no amor tal como diz Madre Teresa de Calcutá ele nos traz a ideia de que precisamos conhecer a verdade a que verdade ele está falando é a verdade do sujeito é a verdade de quem somos para que assim possamos nos libertar olha o que o Espalho do Deserto fala quem condena a si mesmo por causa de sua culpa fica fica fixa-se em última instância no passado ele se pune impedindo a si mesmo de se tornar senhor do seu presente o que é que ele está querendo nos dizer com isso quem está o tempo todo em um processo de culpabilização é para deixar de ser senhor do seu presente e continuar aprisionado ao passado então por isso que Cristo Jesus nos diz tem de bom ânimo coragem para que ele pede tem de bom ânimo para que ele pede de coragem palavra essa que vem de coração de córdia então hoje e meu tempo já está em alguma medida se esgotando somos desafiados nesse momento desértico que estamos passando a reconhecermos sem medo não temer aquilo que habita em nós mesmos peçamos coragem para que a gente possa se suportar porque vamos conhecer coisas que talvez a gente não queria e nenhuma encarnação não quer nem nessa encarnação nem nas próximas ter contato mas só é possível seguir adiante quando descobrimos a verdade de quem somos tanto positivamente quanto negativamente continuaremos conversando sobre os padres de deserto peço desculpas se me alonguei mas é para trazer uma experiência não minha mas dos padres do deserto desses homens e mulheres que desafiaram a si mesmo para navegar para perescrutar para pisar em um terreno árido seco duro móvel muitas vezes enganador muita paz e muita força porque só com paz mas a paz inquietante só com a paz inquietante podemos fazer essa viagem de dentro mesmo em meio a tantas turbulências há um silêncio que nós não fazemos vamos descostinar a paz inquietante para realizarmos esse feito e não podemos reclamar que não temos coisas a fazer dentro das nossas casas porque Jesus inclusive nos revela que a nossa verdadeiro templo é o nosso corpo e é preciso que a gente comece a conhecê-lo então até mais breve muita paz para todos vocês que neste momento a espiritualidade dos mensageiros de luz os mensageiros da luz possam nos envolver nos ensinar bravamente a reconhecermos os nossos desertos de dentro a não temermos as incredulidades que habitam em nós os monstros o agressor o assassino de outrora e de hoje precisamos conhecê-lo para que a gente não faça com que ele se eternize e fique fazendo festa cotidianamente nas nossas vidas até breve agradeço vocês a paciência e a generosidade para que eu possa cumprir essa partilha esse conhecimento e agora eu e vocês somos responsáveis por nós mesmos porque não podemos dizer mais Cristo Jesus não pode dizer mais perdoai o Senhor eles não sabem o que fazem nós já sabemos o que fazemos muita paz não conhece que ele a luz que ele